Música 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 E eu acho que é um homem que diz assim, mas não é assim, é só falar a sua vida, não é assim, é assim que o homem faz a fazer, o que é isso? O que eu digo é que David dizia, e ele disse, ele disse que ele disse que ele disse ele disse que ele disse que ele disse ele disse que ele disse que ele disse ele disse que ele disse Daavid, que gostou desse 일�o. Se o que faze do Deus? Han não Bon哇 de Deus Eles estão vendo que Ditious Daavid Deus precisava dizer Danejado cantar Nos dedos são filosnocatoria Que eles fazem prov sequence Assim esc 노래�ados é o que as fãs que limites o máximo mas apenas aos céus Seu que eu sei Mestrelocu e pediu como E mesmo que ifado se liberou Você tem a promissora Essa é a mensagem Quem é a mensagem? Taxa eu quero dizer Davido eu quero dizer Davido eu quero dizer eu quero dizer Adelante Esse é o todo de conhecimento da leuke雨. A certeza ainda que essa continência é tal a que mas uma pessoa". Parecia do salto. Seja só muito bem, CIr try Teresaphoso, isso feirá da humanização para purificar J e a ter feliz e tra50 perfis no coração do verdadeiro porều. Se você quer dizer, você pode折 crédito ela para homenagem para tantas obras de Deus! Eu quero ver que Jesus viu! Seja só no caso das fechamentos de Deus. Se 엄청 opening no local sacrifice o senhor com Deus.'" Davide disse que ele estava fazendo um homem que estava fazia e depois ele tirou uma dor. Eu falava assim. Ele disse que ele estava fazendo tudo. Ele disse que ele estava comendo em casa. Seu Davide nos comentários, ele era uma promessa. Ele era uma promessa. Ele era uma promessa. Amém 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 é uma olhada de Jesus. Como é maior verdadeira, você sabe que ela é uma olhada de Jesus, mas você é uma olhada de Jesus. Se você não sabe como é? dê uma olhada de Jesus. Você pode criar a conta, que é uma forma de todos os meus recursos. Você serve quem está, o que está lá em combate Jesus. Amém. Eu quero dizer que aqui falamos com o proponente. O que você diz a Vivi, fica ali, há ali que é. Você decide eu às Re pelvicá-l mandá-l. No amor ou não, ele dorme aqui. Não vem, não é existe e até sempre. Isso serve muito para ser. Entendendo o mesmo. Quando adicionar a minha memória, nesse fen Сов Société Blessed and complain, E o Senhor Deus. Que dpa mentality are what youieur. Na vez de ser that, ele não faz a ser procurada, A questão das coisas que vocês pensam, Eles inventam que esse grupo This deve ser maiskitado. Se transformar os otros inteiros certos de féchanes, Os Espíritus dizem que Abraham tomou esse Eles dizem que Pinorosviçam ramenas e que Deus manda. Ele era respondendo nos saudáveis e conhece Jesus. Jesus segala desdeその tempo. Jesus disse que Ele diz que Jesus atre dealessa. Mas Ele diz que Jesus disse que Jesus disse que Jesus disse que Jesus personallyStu Columbia. E Jesus disse que Jesus disse que Jesus disse que Jesus atreve seus filhos. InỚin de Jesus mesmo, Jesus disse que Jesus acabou de de pensar nessa etna. Oس pistete cartão Então o nurses falaram Toapiçando seus olhos no Jesus iam vir um Deus 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 Quem Você ph resta? Jamarina As benção Quem você fala Is�am Se você goste do que nightmare, Jesus Vem their own? Do que praticasse você? Vem que Б Virgine juntos as energias de Jesus, Não posso dizer do que isso? o que quer dizer? Deus no chega o Senhor Deus Jesus Jesus Meu Deus ... ... ... ... você não quer dizer o nome, nina, não quer dizer o nome, não quer dizer o nome. Silênky, o que você quer dizer isa, não vem daqui. Você quer dizer, Jesus, nós queremos ter o nome. É o nome daqueles que estão corretindo! Silênky, vocês vão dizer é o nome da Isai. Salve, meu irmão! Daídu! Ele colocou no mundo. Quando morreu, não morreu do mundo do mundo. Amém. 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 Focos é cobertura no cair. Elesam so tremendo dinheiro e finanças na questão dela. Elesmiam become do 500 mil e senão do quê. Focos é o droit. Elesmiam a fócosar oётo, elesmiam a fócosar do dinheiro, o? Elesmiam a fócosar do dinheiro para o financiamento. A fócosar do dinheiro e a fócosar do dinheiro. Elesmiam que fócosar o quê? Elesmiam que fócosam o que dizem que se pretende da vida. Realmente, elesmiam que quem Jesus falou assim... eleva. Qual a sociedade Qual a sociedade Qual a sociedade Solve oi Qual a sociedade Muitas pessoas viam física a fazer isso? Falta. Quo é isso? Inéd вещи Aí você vê? É então tudo o quê Quem tem a вопрос? Curte a pergunta posteriormente É uma cholera O que é que ele fala, O que é aצם fala? Ela acha que tem uma questão, Seus amigos pra falar de um States as coisas né som das coisas Você palmou-se? Jesus disse a Living quizzes Jesus disse interruptas E eu já disser nisso além dos sonhos a palavra e depois que eu sorprendi na frente ESTOS him elevado você tem algum queнит, deve ser não soltando alegria Impe점 ao nosso senhor, sabe se ex abovear e depois que euичесarei na frente podemos enormizar a icira chamada sra muwe Estava namorando ele givendo Ativemos quelle que eu juro e quando você resolve e quando tu faz la vida é o que sejam as수es representantes à féرتças. Você não cria o Senhor com力. Você também Поэтому a Igual a Igual Mum e Vamos para Senhor. Como você quer utilizar. Você quer exercício isso para gerar presença. Eles dizem isso. Como você sabe que é este. 1. 2. 2. Ele manda para o Senhor e-messor do Senhor, que ele pra arruxar olha só. Ele manda para o Senhor. Ele manda para o Senhor. Ele manda para o Senhor. Mas vamos lá. Ele manda para o Senhor. Ele manda para a sua sua cima e mais linda. Ele manda seu caminho e serva a sua direção. Ele manda aquele Senhor. Ele manda certo. Então, a fita é a gente. Ele manda você. e aí assim não né né eu 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 hoje eu 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 Porque eu acho que eu os pediço, eles estão falando aqui dentro da idade do corpo. E eu falei aquela idade do corpo, eu falei assim, vai lhe em colado, ele foi ormã. Sempre rincai o corpo tudo bem, eu entendi esse pedido, ela vai vir para casa, a coragem, a coragem tira, lhe funcione, tudo bem. Nos caras tardes vieram para muitas vezes. Crises de vocês, além disso, isso faz seu destino de Deus e você leva uma vez no pete. Você faz uma superação... Você diz em um cachorro... Você diz em um cachorro, você diz em uma espécieira de 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 um cachorro. Se diz em um cachorro, você diz em uma espécieira que você faz uma espécieira de um homem na minha vida. Você deve fazer a vida aqui, você deve fazer a vida. o livro. Agora, nesse nome é Gode de Conti, mas para o nosso encontro. O que é o nosso encontro. Isso é quem sabe. Quando eles se amem com a gente, eles tiram de contas a gente. Ela se troca por uma pessoa. Não, ela não diz. Não, não, no. Mas quando eles foram se amem. Quando eles se amem com os alvos deles, eles foi corrigido. Agora, eles se amem com a gente. O Seu Programfo, também é de 있는데, Esses são acolhas e a gente way frota na terra Nem se torna-lustrará-los, não se torna. Sem comunidade de Jesus, não se torna-lustrará-los Não se torna-lustrará-los, não não se torna-lustrará-los. E a questão é... Você está tentando-lustrará-los e meio do caminho. Muito bem? é o que a autoridade não se não deu a resposta. Mas a autoridade ele obedeceu. O que é que se você cairam? A qual é a autoridade é? Você pega em uma forma de eu. É isso que se não recebeu? Eu não vou. Por que é? A coisa de eu, quando alguém reconheceu, eu posso falar sobre eles. Nossa senhora. Eu não vou, eu não vou. Eu vou. Você está ab Trimando. Então, você tem um problema? Não! O que é o que é a lei? Quando ele tem a lei de se fazer o que é a lei de se fazer. Você tem que ver? A lei de se fazer o que é a lei de se fazer? É sim! A lei de se fazer o que é o que é a lei de se fazer, quem é o que é a lei de se fazer? Tem que ver. Não é o que é a lei de se fazer. Você não pode falar. Você não pode falar. Não se preocupe com as pessoas. A família não se torna. Ele está aberto. Se não pudesse, não pudesse. Não está tão bom. Ele está aberto. Ele está aberto. Não está aberto. Não está aberto. E foi a palavra. Mas antes de ser fechado, é a qualquer coisa que sentem-se. O mestre em segurança mais que posteriores são fechados. A palavra que você conhece é for", é isso que você conhece. Se você quer tirar essa coisa sometimes, você quer que você seja pronta sobre ele. E você quer que você seja pronta sobre ele. Quando você consegue dar uma coisa que você conhece mesmo, você quer que você conhece mesmo. Essa é aisletaçada a sistema da memória responde Então, ele não consegue muito atender a péssina da Igreja porque o fio não foi A vida da Igreja, a forma rápida da Igreja A parte da Igreja e a shotgun da Igreja E até a fim de ter que ser falado O que você sabe o que é americano? Você sabe que é americano ou não? Não quer dizer que ele esteja no pegue. Ele está dizendo que ele não é só. Ele é o que acontece na época do maratão e a muita gente. Ele tem que dizer que ele não faz ele. Ele desde que o donado da luz, ele tem que andar de luz. O que você acha que você está fazendo? Esse cara, a relação. Nós temos reflexos para eles. Nós temos que muito. Amém. 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 O ministro Jesus diz que ele ainda conhece. Ele diz que ele diz que ele é um grande progresso de Jesus. Fui que ele ainda não conhece ele. E ele diz que ele é um pouco de erro. Amém. 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 um colega um organismo um colega um colega um colega os o o o o o o Então, vocês já viram apenas uma vez que você possa conseguir e entender. Agora vocês já viram Halle. Hoje, vocês já viram com essa mensagem. Seja vocês queira. Se sorvete aí, espere, se torne. Se torne isso todo mundo. Vocês acusam. Cuidado seu amor a Deus. Focas a Deus e a Deus. Então, deixe-se a Deus e a Deus. Se lhe dar ou não, irviewir a Deus. Se tiverem que vocês viram. Eles falam lá. Vamos ver. Quem saiu? Para que Adriana? Essa é a palavra de Deus. Amém. 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 O que você faz? A dizer um filho Jesus que o Senhor, Ele fala bem melhor que o Senhor Jesus. Ele fala mais o que não a fazer, Se for eu não acreditar, a vida em que se for a liberdade. Se for a liberdade, a vida em que eu não pensei. Ele diz que, o Senhor Jesus disse, vem na vida de Deus. Ben, o Senhor Jesus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Eu disse, se seria o Senhor Jesus disse, Isso é Deus When Jesus tem Jesus Jesus J�� split Jesus obviamente é Jesus Ele S storing tudo aquilo que Deus está ab requestado Ele Acesse o Senhor Jesus Ele Cristo Ele é tipo o outro Ele é eterno Quando Jesus tem flashação Ele lines de dado Ele diz que não é se livre Ele é o pensamento do mundo Jesus se livra ao pior Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós achamos todos juntos, a fonte de longe. Nós ainda somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Confianos do que nós falamos. Fui para a fé. Fui para lá. Fui para lá. Comencemos, nos imensas. Nos cercanos de ver friculas. Vamos fazer tudo escolar. Vamos acabar com a água. Vamos acabar com os gatos. Vamos acabar com a água. Senhor Jesus! Então o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é glorioso ao Senhor. Ele é glorioso, Senhor Jesus. Ele é glorioso. Então Deus perguntei Deus perguntei a tua vida. Ou seja, a nossa palavra, Deus perguntei a tua vida, o que você nunca fez? A palavra de Deus vemiu ao sonho que nos pedimos na igreja. Começam sua vida juntos? Sem ser vencedores que o nosso trabalho или mais comum, quando você diz que nos pedimos que nem todo mundo morreria. Veja que seja que nos homens do seu reino. Se deram todos os homens, todos os homens do seu reino. Então, o que você quer fazer? Que não fosse tão bom, que não fosse tão bom. Que não fosse um homem, tudo fosse tão bom. Amém Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau.